E aí E aí E aí Eu pegando a Porsche eu já vou escolher o carro novo para vai ter carro novo essa semana nós vai Tem mano e vende 20 vai tudo semana até fogo vai ter que ver Porra aí não Ele não mandou uma dessa o Renato chata ou paleiros ele não mandou mais dessa não é não é possível Esse vídeo foi quando o dia 13 ele sabia já o que ia acontecer não é possível não é possível que isso Renato é um jeito não armaram é uma fé fake ele previu que ele ia não ele previu que o carro dele ia pegar fogo que isso pai Não Ele já sabia Ele já sabia Caralho mano que isso Renato Que isso pai ele já sabia que o carro dele ia pegar fogo porra Ele botou É ele botou Meu Deus cala a boca Cala a boca mano cala a boca Mandaram ele botou o fogo para pegar a dissense Vamos lá E aí E aí Obrigado.